Quem pode fazer tratamentos com óvulos doados? Quem pode fazer tratamentos com óvulos doados são mulheres que têm idade até 50 anos dentro das recomendações do Conselho Federal de Medicina. Indiferente se são mulheres que menstruam ou não menstruam, que têm ovários ou não têm. Precisamos sim que elas tenham o útero. Precisa das tropas? Não precisamos das tropas. Precisa dos ovários? Não precisa dos ovários. Se precisamos que ela tenha o útero, ela vai passar por uma estimulação do útero, do endométrio. Uma estimulação para fazer que o endométrio cresça. O endométrio é aquela camada que está dentro do útero, onde vamos deixar o embrião e onde ele vai se implantar, ou seja, fixar. Vai ser aí onde nós vamos deixar o embrião. Então, qualquer mulher que deseja ovo doação, indiferente da causa, que tenha útero, não precisa estar menstruando nem ter ciclos regulares. Nós, em geral, vamos conseguir preparar esse útero de uma maneira que fique como se fosse no período fértil, para que ela esteja no momento ideal de receber como se fosse um embrião natural, e nós conseguimos colocar esse embrião. Doutor, com 51, 52, 53 anos, podemos fazer ovo doação? Sim, o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda até os 50 anos, por uma questão de ter um equilíbrio, e de dizer, após os 50, eu não estou tão de acordo. Mas, se essa mulher tem uma boa avaliação cardiológica, avaliação com obstetra, vai ser acompanhada por um obstetra de gravidez de alto risco, a paciente está ciente de todos os riscos, e o médico está de acordo, ou seja, não temos riscos altos demais, nós vamos conseguir, sim, fazer, por mais que tenha mais de 50 anos. É o ideal? Não. O ideal é fazer sempre, quanto mais nova você estiver, sempre é melhor, sempre terá menos riscos de complicações e de parto prematuro.